Olá Madre galera, hoje nós vamos comer comida mexicana em Vento Gonçalves Bom galera, aí é o Casa de Madre, o local é diferente, bem diferente mesmo É um local bonito, bem colorido, tem um segundo piso que eu estou mostrando aí para vocês Tem a vista para a cidade ali, muito top, gostei demais, eu queria muito poder ter jantado ali com essa vista aí Mas eles não abriram a parte de cima, estava fechado, só deixaram eu gravar lá para vocês, tá bom? Local muito bonitinho, uma espingardinha de pressão aí também, várias fotos Eu tinha uma dessa, eu tinha uma dessa aí quando era mais pequeno, mais jovem, eu tinha uma dessa Bem bonitinha, essa aí de madeira Várias fotos antigas de lá, do México Chapeuzinho, toda enfeitada Local aconchegante, bem tranquilo local Bastante família ali, casais, o pessoal gosta dos Chaves aí também Várias fotos também de episódios, né? Os trechinhos aí, as fotos de episódios, né? O pessoal também estava todo caracterizado como a turma dos Chaves, né? Tinha até o Chaplin Colorado ali, trabalhando Muito da hora Local muito top mesmo Aí é o Nadine, o Nenê, lá os Chaves, né? Aí é o menu, gente, o menu eu abri para vocês terem uma ideia Como é que é o menu Aí você segue dar um Dá um pause aí no vídeo e olhar os valores Né? A gente pegou o sequência tradicional, né? De De tacos, né? Que daí vocês já vão ver ali que eu vou mostrar Tá bom? Aí são algumas coisas vendidas à parte, né? É o menu deles aí completo Bem bonitinho Os valores Algumas imagens Facilita um monte Para vocês aí terem uma ideia do que é que vocês vão comer, né? Ó, bem top E esse aí, ó Que eu estou tentando pegar É O festival tradicional, né? O festival tradicional é o que a gente pegou, né? Até ela está perguntando na hora para a Nadine Se Se era esse mesmo, né? Ela disse que não tinha certeza Ela ia olhar o telefone, né? Eu dei o meu ali para ela olhar Mas é sim este aí, tá, gente? Esse aí é o festival tradicional, né? Vem os tacos, tudo isso aí que tem aí, gente É muita coisa, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês chegando Essa parte aí, para mim A melhor parte é a entrada, tá? Eu chamei de Doritos Mas não é Doritos, né? É outro nome É Nachos, né? Muito bom Gostei muito dos molhos Tanto da, tipo, uma vinagrete Como tem também Guacamole E o outro que é de Qual que é o outro? E o outro branco que vocês estão vendo ali, né? Depois é os sucos Naturais Peguei um mix de frutas Muito bom Gente, esse aí é maravilhoso O do meio não gostei muito, não Comeria de novo? Comeria Mas principalmente O da lateral aí E agora foi muito engraçado Essa parte chegou também A gente comeu Mas eu vou mostrar mais para vocês Eu já vou explicar um pouquinho também Do que é aquilo ali Só para vocês terem uma ideia Eu estava comendo Esse aqui é o gosto Gente, eu queria entender A mente da Nadine Por quê? Ó, lá vem Estava aqui o negócio Que eu comecei a comer Que vocês viram E o taco Meu taco estava aqui Eu acho que o do meu lado Era mais gostoso Porque ela veio E ela veio E pegou O que estava do meu lado Em vez de pegar do lado dela Ela veio e pegou do meu Que eu acho que o meu era mais gostoso Eu acho que só pode, né? Eu não sei como é que funciona O cérebro da mulher não, viu? Bom, seguindo o Emanuel Não podia ver a mãe dele comendo E então Deu uma brigada ali Para poder ir para o colo E ele também queria comer Então ele foi mamar Essa parte Vem bastante a coisa Eu vejo a pizza também, tá? Gente, a pizza deles é muito boa Essa é bem apimentada Tá? Bem apimentada mesmo Gostei Muito boa Sério mesmo Gostei mesmo Muito boa a pizza A gente tinha pegado A de margarita, né? E eu Essa apimentada Muito boa Bem apimentada mesmo Mesmo, mesmo Essa aí é quase a mesma Pimenta que eu tenho em casa Que é a segunda pimenta Mais ardida do mundo Do Brasil, na verdade Os tacos, gente O taco não Não foi muito fã, não Aquele prato ali Que eu mostrei para vocês Que aí Só tinha mais um E eu acabei comendo o último Eu não Não fui muito fã, não Comeria de novo? Talvez Mas essa sobremesa aí O mini churros E o Queijadinha Como? Quezadilha É muito bom Quezadilha é Era um chocolate, né amor? Com Sensação É, sensação Muito bom Gostei Foi a sobremesa que eu mais gostei Foi essa aí Vocês não tem noção Tá? Muito bom E o Manuel aí de novo, né? Gente, vocês que me acompanham Sabem que eu não sou muito do doce Vou falar para vocês Que Esse doce aqui Finalzinho Que eu não sei nem falar direito o nome Que a Nathmin falou ali Que vai estar na tela aí para vocês Eu gostei, viu? Gostei Muito bom Diferente Bom Aí, ó Para quem é Para quem não veio pelo laçador, tá? Eles têm um cartãozinho fidelidade, ó Mas não pode comprar pelo laçador Tem que comprar normal, né? Esse aqui não pode comprar pelo laçador, né? Tem que ser normal, né? Aí você Tem aqui o cartãozinho fidelidade, ó Depois 15 Off, off, olha aí, ó Top demais, hein? É, galera La madre Muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Com ventinho Esse foi o vídeo de hoje Pra você que não me acompanha Já se inscreva E ative as notificações Sininho Eu faço vídeos mudando Dica para quem quer morar Na Serra Gaúcha E também vídeos Mostrando onde comer E economizar usando o cupom Do laçador de oferta E a gente tem o cupom de cashback Na verdade, mais uns cupons Temos um grupo Onde a gente manda os links dos cupons Pra vocês economizar Aqui na Serra Gaúcha, tá bom? Então aproveitem Não sei se dá pra ver ali, ó A cidade, tá? Dá pra ver a cidade É isso aí Então se inscreva no canal Ative as notificações E eu espero vocês no próximo vídeo Quem entra no grupo Pra ganhar os cupons Pra vocês economizar Tanto em Gramado, Canela E Bento Gonçalves Entra no grupo Tem um link aí na descrição As informações Suas informações Que vocês precisam Pra poder economizar Vindo pra cá Tá na descrição desse vídeo Tá bom? Valeu Tchau 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 Tchau